E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno. Hoje eu vou estar trazendo o review deste canivete aqui da Benchmade. Esse aqui é um Benchmade 810 Contego. Eu dei uma pesquisada e até onde eu olhei, esse é o primeiro review disponível em português sobre esse canivete aqui. Inclusive a ideia de analisar ele hoje foi do João, do canal Everyday Carry Brasil. Então eu vou deixar o link aí do canal dele na descrição. Muito obrigado João pela ajuda aí, pela sugestão que eu acatei e achei que ia render um vídeo bem legal. Vamos ver se eu consigo. Então, vamos começar pela caixinha desse Benchmade. Vamos deixar ele aqui de lado. A caixinha dele é bem feita, tá? É um papelão de boa qualidade. É uma caixinha firme, bonita. Tem aqui a inscrição do modelo. Certo? O aço que usa, etc. A abertura. Aqui tem o aviso de afiação ilimitada da Benchmade. O serviço de garantia que está aqui. O serviço de garantia e afiação. Abrindo a caixinha. Você tem esse acabamento aqui, tipo uma espuma. O canivete vem com esse bilhetinho aqui. Vou falar que é uma trava Axis Lock genuína, né? Você vê aqui essa Axis Lock aqui. Essa trava, vamos falar dela depois. Ela tem muita falsificação, principalmente da Ganso. Entre outras fabricantes que imitam. Então, a Benchmade quis reforçar isso. E aqui temos os papéis de cuidado, manutenção. O canivete vem dentro desse saquinho aqui, desse pouchzinho. Beleza? É bem legal, é bem interessante. Você puxa aqui para poder ajustar. Eu até uso ele para transportar outras coisas pequenas. É bem interessante, bem acabado. Então, vamos deixar a caixinha de lado. Vamos focar no canivete. Sobre o canivete, eu quero primeiro começar falando do cabo. Vamos começar falando do cabo. Esse cabo aqui dele é em G10, tá? Então, você tem G10 aqui no entorno. Esse cabo dele é fixado pelo backspacer. Esse backspacer dele aqui é em aço. E os liners também internos aqui, dos dois lados, em aço. Esse G10 que ele usa é um G10 maquinado. Dá para você ver aqui que essas marcas aqui, essa maquinagem toda foi feita em máquina, né? Aqueles drills da máquina. Você vê aqui claramente que é a máquina da maquinagem. Perdão, a marca da maquinagem. E é um canivete muito interessante. É um canivete muito robusto. O cabo dele é espetacular. Te dá uma ergonomia fantástica, tá? Com essa pegada aqui, você consegue ter controle bacana de toda a extensão da lâmina. Você consegue adiantar a pegada até aqui. Embora não tenha sido feito para isso, eu imagino. Mas dá para você segurar aqui e fazer um trabalho manual. Se você precisar descascar alguma coisa, fazer um entalho, sei lá. Algum trabalho mais detalhado. Você tem esse controle aqui. Isso é bem interessante porque é uma lâmina grande. Então, ter um cabo que te proporciona fazer isso em uma lâmina desse tamanho. É muito interessante, tá? Muito interessante. O cabo dele agarra na sua mão. E não só pelo G10. O cabo dele agarra na sua mão. Principalmente por causa desses liners de aço aqui. Esses jimpings que vocês estão vendo aqui. Eles são no próprio liner de aço. Isso é interessante. Não é no G10. É no liner de aço. Então, ele tem jimpings aqui. Ele tem jimpings aqui. Aqui. Aqui ele tem o jimpings do próprio backspacer. Que também é feito em aço. E aí tem essa parte lisa. E novamente temos o jimpings aqui. Tudo isso no aço. No liner de aço que ele tem por baixo do G10. E não no G10. Inclusive, isso aqui é uma curiosidade que gerou muita reclamação acerca desse modelo. Muitas pessoas estavam achando esse canivete desconfortável em mãos. Eu estava com medo de ser desconfortável quando eu comprei ele. Mas quando chegou eu testei. E pelo menos para minha mão eu achei excelente. Não vi problema nenhum. É um cabo absolutamente sólido. Ele tem os liners em aço. Mas eles tem o recorte. Acho que dá para ver aqui. Eu trouxe até a lanterna para tentar mostrar. Mas acho que está dando para ver até sem. Aqueles furos ali, está vendo? Para alívio de peso que ele tem. Aqui ainda no cabo. Ele tem um quebra-vidro na parte de trás. Esse quebra-vidro aqui é fixado no backspacer. Ele é interiço no backspacer. Isso aqui é uma coisa que para mim não precisava existir no canivete. A Benchmade colocou. Eu entendo porque ela colocou. Esse aqui é um canivete da Black Class da Benchmade. Todos os canivetes da Black Class são intencionais para policiais, para militares, etc. Então pode ser interessante ter isso aqui. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu não uso. Já testei. Funciona muito bem. Mas simplesmente não tenho uso no dia a dia. Mas é uma coisa que não atrapalha. A Benchmade conseguiu colocar ele muito bem aqui atrás. Inclusive esse era um problema que eu tinha com o AK-47. Aquele Skull Crusher imenso do AK da Cold Steel. Acabava atrapalhando um pouco. E ficava muito para fora do bolso. Acho que incomodava mais do que ajudava. Esse aqui é bem discreto. E é funcional. Como eu falei. A ergonomia eu achei muito boa. Te dá um controle legal da lâmina. Agora falando sobre a trava. Essa trava aqui é uma Axis Lock. E aí a gente volta em outra questão inicial. Uma curiosidade. Todo canivete que usa Axis Lock. Precisa ter essa estrutura em aço por dentro. É impossível você fazer um canivete em Axis Lock. Com a construção sem liner. Por exemplo. Esse Recon One da Cold Steel. Ele é só o G10. Ele não tem aço aqui por baixo do G10. Isso aqui não é possível. Nesse canivete da Benchmade. Porque a Axis Lock precisa ter o liner ali. Para poder fazer a passagem. Por onde a trava aqui vai correr. Para poder travar a lâmina no lugar. Então não tem como. A Axis Lock obrigatoriamente precisa desse liner aqui. Isso é uma curiosidade interessante dessa trava. É uma trava que a Benchmade já testou várias vezes. Tem teste disponível no YouTube. É uma trava bem robusta. Não é a mais robusta do mercado. Com certeza não. Mas é uma das. E é uma trava bem fácil de manusear. Uma trava bem macia. Uma trava bem confortável. O canivete abre e fecha muito bem. Ele abre e fecha bem rápido. E olha que aqui ele até poderia estar mais macio. Se tivesse até com o pivô um pouquinho mais solto. É porque eu não gosto do canivete com pivô muito solto. Porque eu detesto canivete com folga. Então eu prefiro deixar ele um pouco mais apertado. E não ter risco de folga. Mas se você quiser um desse aqui. E quiser deixar ele mais macio do que isso. Que eu já acho o suficiente. Você consegue. Tá. É uma trava muito fácil de manusear. Como vocês viram aí. Dá para você abrir e fechar ele bem rápido. Ela é meio chatinha para desmontar. A primeira vez que eu desmontei eu tive um certo trabalho. Eu nunca tinha lidado com a Axis Lock. É um pouquinho mais chato do que o normal de montar. Se você está acostumado a desmontar outros canivetes com frame. Com liner lock. Com lock back. São travas muito mais fáceis de montar. Do que essa Axis Lock. Mas tranquilo. É uma trava legal. Muitas pessoas também se preocupam com a questão desse... Para quem não sabe. A Axis Lock. É... O que segura ela no lugar aqui basicamente são dois springs. Dá para você ver aqui. É tipo um fiozinho aqui. Tá vendo? Isso aqui é um spring. Do outro lado da Axis. A mesma coisa. São dois springs. Que a Benchmade chama de Omega Springs. E eles vão fazer o papel de segurar. Essa barra da trava no lugar. Certo? Para frente. Não deixando a lâmina mover. Basicamente essa barra aqui. Ela corre para trás. E deixa a lâmina solta. E quando ela vai para frente por causa do spring. Ela entra. Tá vendo? Ó. Ela entra na frente da lâmina. E não deixa que a lâmina se mova de novo. Então é só isso aqui. É um mecanismo até bem simples de entender. Mas ele é meio complexo na hora de montar. São muitas peças. Esse spring aqui costuma arrebentar com o tempo. Talvez aí daqui a anos de uso. Ou em caso de alguma pane da própria companhia. Que te forneceu talvez um spring defeituoso. O legal é que isso aqui é só repor. E a Benchmade cobre com a garantia. Então eu não tenho muita preocupação em relação a trava dele. Tá? É uma trava fácil de ser consertada. A parte móvel aqui que é mais frágil. Tem reparo fácil. Tem reposição fácil. Agora falando sobre a lâmina. Essa lâmina aqui. É um tanto reverso. Tá? Esse canivete foi feito pelo Warren Osborne. É um designer que eu gosto muito. E ele tinha costume de fazer lâminas nesse estilo aqui. Tá? O Warren fazia muitas lâminas táticas. Eu gosto bastante de maioria dos projetos dele. Esse aqui talvez seja o meu favorito. E vamos lá. Essa lâmina aqui. Muito bem desenhada na minha opinião. Tem uma barriga de corte aqui bem interessante. A ponta dela é bem robusta. Você pode ver que ela tem uma ponta bem robusta. Sem perder capacidade de penetração. Perfil de corte muito legal. É um hollow grind aqui com desbaixo bem alto. E certo? Desbaixo vem até aqui. Você consegue ver a marcação. E isso retira bastante aço de trás do fio. Deixa cortando muito bem. O que é ótimo. Porque essa lâmina aqui tem uns 4mm de espessura no dorso. Então se você tivesse muito aço aqui. Cortaria muito mal. E você tem isso tudo sem sacrificar a robustez da lâmina. Continua sendo uma lâmina muito robusta. E que corta muito bem. Lógico. Não vai ser o melhor fatiador. Isso aqui não vai ser o melhor canivete fatiador. Mas fatia bem. Corta bem. Aqui você vê um outro suede aqui. Que é esse alívio de aço que eles fizeram aqui nos dois lados da lâmina. Com esse caimento. Para poder retirar material daqui também. E auxiliar nas tarefas de corte e penetração. Diminuindo a resistência. A abertura dele aqui é por thumb stud. É um thumb stud bem baixinho até. Não é um thumb stud tão alto. E não interfere tanto. Nem na hora de afiar. Porque ele já fica aqui para trás. Da linha de onde o fio acaba. Então você não tem dificuldade em afiar esse canivete. Apesar de ter um thumb stud. Isso é bem legal. Facilita bastante na hora de afiar. Porque esse thumb stud aqui não foi feito para ser removido. Então ainda bem. Que a Benchmade fez ele. De uma forma que não atrapalhasse na hora de afiar. Sobre a lâmina. Então basicamente. É uma lâmina muito robusta. É uma lâmina muito forte. Essa lâmina aqui usa um tool steel. Que é um aço ferramenta. Ela usa CPM M4. É um aço que tem uma retenção de fio absurda. Um aço com dureza muito alta. A Benchmade diz que esse aço aqui tem entre 60 e 62 HRC de dureza. É um aço que tem uma resistência mecânica muito alta. É um aço muito duro. Que consegue ter uma dureza muito elevada sem problemas. É um aço que tem uma resistência mecânica muito alta. Então ele aguenta muita pancada. Ele aguenta muita torção. CPM M4 é um aço usado para metalurgia. Para recorte de outros materiais em aço. Então ele é um aço usado em brocas. Em lâminas de corte. Muito interessante. O problema é. Esse aço tem um alto índice de carbono. E ele vai oxidar bem fácil. Eu já cheguei a ficar usando ele por umas duas semanas seguidas. Até ter problema de oxidação. Ainda bem que a Benchmade faz ele com a lâmina pintada. Então ele tem aqui uma pintura Seracolt. Que é uma pintura muito boa. Não é a melhor. Não é tão boa quanto o DLC. Mas ainda assim é uma pintura muito boa. E ele tem o problema de oxidar na região do fio. Porque aqui realmente. Não tem óleo que pare na área do fio. Porque você está sempre usando. Não tem pintura que fique na área do fio. Novamente. Porque você está sempre usando. Então você vai ter problema de oxidação com essa lâmina. Agora. Se você tiver paciência de cuidar. Eu não vejo. Eu não vejo nenhum problema. Em ter esse canivete aqui. Eu falei. Aço aqui. O CPM M4. Design do Sr. Warren Osborne. Beleza? Ainda sobre a lâmina. E agora uma informação muito bacana. Que eu estava conversando com o Lucas do Brazilian Blades. O Lucas Almeida. O canal dele tem muita coisa interessante. O Lucas está sempre gerando muito conteúdo útil. E inclusive me ajudou a formular a seguinte informação. Que eu vou passar para vocês agora. Também vou deixar o canal do Lucas. O link aí na descrição. Então depois vocês deem uma olhada. Acredito que todo mundo já conheça. Quem não conhece. Confere aí depois. Show? É o seguinte. Vocês estão vendo que aqui. Na transição do ricaço para a lâmina. Nessa planned line aqui. Ele tem essa transição suavizada. O desbaixo suavizado. Contínuo. Numa espécie de rampa aqui. É contínuo. Você vê que o desbaixo aqui é contínuo. Por que a Benchmade optou. Ou por que o Osborne optou por fazer o design dessa forma. Eu entendo que isso aqui. É para dar mais solidez para a lâmina. Para dar mais robustez. Principalmente para dar mais resistência mecânica. Já que esse canivete tem a intenção de ser usado durante o uso pesado. Então é um canivete que tende a levar mais pancada. Não é o meu uso. Mas a intenção da Black Clays é essa. Quando você faz esse caimento suavizado. Contínuo. Você diminui a quantidade de quinas aqui. Na verdade ele não tem quina acentuada aqui. A existência de quina. Diminui a capacidade do canivete. Diminui a capacidade da lâmina na verdade. De absorver choque. E absorver impacto durante o uso. Com esse caimento suavizado. Você consegue fazer uma absorção melhor. E evitar que o choque resulte em um estresse muito grande nessa região. E frature a lâmina. Na verdade isso aqui não vai ser relevante em lâminas pequenas. Diria que é lâminas até 6 inches. 6 polegadas não vão ter o problema de sofrer estresse aqui. Porque a barra de aço aqui. A lâmina em si. Essa barra não é grande o suficiente. Para gerar uma alavanca significante aqui. Mas é uma observação interessante. É um cuidado que a Benchmade teve. E que por exemplo. A Spyderco não teve quando projetou o PM2. Você vê que aqui o desbaixo do PM2. Ele é um degrau. Está dando para ver? Ele é um degrau. Está vendo? Ele literalmente é um degrau. Isso aqui é uma quina. E aí aqui você realmente tem um problema. Aqui deixa de ser insignificante. E passa a ser um problema. Por quê? O PM2 já tem a perda de material. A perda de aço. No Spyderro. Já é um ponto de fragilização. E aí você faz um segundo ponto de fragilização. E agora cumulativo. Com a questão da perda de material. Por causa da quina. Então se o PM2 for usado. Numa situação de uso pesado. Um estresse lateral. Uma torção. Talvez um impacto. Etc. Algum uso pesado. Esse estresse. Pode resultar em uma fratura de lâmina. Na região desse desbaixo. Se o desbaixo vem daqui de cima. Passa e continua aqui. E aqui que ele se acentua. Igual um degrau mesmo. É um degrau. Isso aqui é um problema. Até porque ambos os canivetes têm a intenção de uso tático. Ambos esses canivetes têm a intenção de uso tático. Felizmente o PM2 ficou reconhecido como um canivete de uso leve. Caiu nas graças do pessoal que gosta de uso leve. Então a maioria não vai usar ele para uso tático. Nem para uso pesado. Mas já que a Spyderco se propôs a fazer um canivete também para uso militar. Assim como a Benchmade nesse modelo aqui. Eu gostaria que eles tivessem tido mais atenção à questão do desbaixo. Ou desse Spyderhole. Que são pontos de fragilização na lâmina. Isso aqui é um problema. Aí voltando ao Benchmade. A pintura dele, como eu falei. Seracolch. E o mais interessante é que a Benchmade fez os liners internos dele aqui. Também pintados de preto. Totalmente. Eu já desmontei ele para checar. Ele é todo preto por dentro. Também em Seracolch, se eu não me engano. É a mesma pintura da lâmina. O bacana disso aqui. É que você não vai ter mais estresse com oxidação. Então realmente a única região que você vai ter que se preocupar com oxidação nesse canivete. É aqui na região do pivô. Essa região interna. Que você não consegue estar limpando. Estar tirando a oxidação. Estar cuidando com ele montado. Então para acessar aqui. Que é onde também a lâmina alcança. E aqui também é aço M4. Então você vai ter problema de oxidação aqui por dentro. Você vai ter que desmontar ele hora ou outra. Mas não que isso me preocupe demais. Aí agora. Partindo para os aspectos gerais. Esse aqui é um canivete que eu gosto muito. É um canivete que eu uso bastante. E nunca me deu nenhum problema. Além da oxidação. É um canivete espetacular. A construção dele é absolutamente sólida. Ele tem uma lâmina sólida. Uma trava sólida. Um cabo sólido. A ergonomia é muito boa. Os materiais aqui são simples. Mas são de altíssima qualidade. Esse aço M4, CPM4 é um aço absurdamente bom. O cabo aqui usa G10 de boa qualidade. Usa liners de boa qualidade. Usa uma trava de boa qualidade. Então um canivete muito bem projetado. Muito bem executado. É um canivete que custa aí na faixa de 200 dólares. Então é o que você estaria esperando de um canivete desse valor. O acabamento dele é bom. Poderia ser melhor. Não é o melhor acabamento que eu já vi. Algumas pessoas podem realmente entender. Que essas quinas aqui que você tem. São falhas de acabamento. E ele tem assim coisa de encaixe. Está vendo? Não sei se na câmera vai dar para ver. Mas dá para você ver a mesa ali por trás. Em uma dessas frestas do backspacer. O acabamento não é tão preciso. O encaixe não é 100%. É 99%. O encaixe das peças, o acabamento, não é o melhor possível. Inclusive a pintura que eu vou incluir como acabamento. Essa pintura poderia ser DLC. Já que é um aço tool. Um aço ferramenta. É um aço que vai ter problema com oxidação. Eu gostaria da melhor pintura possível para não ter estresse caso essa pintura saia. Isso aqui é uma observação. Eu gostaria que a Benchmade tivesse revisado isso. Gostaria que talvez não tivesse esse quebra-vida aqui. Mas são detalhes de design. Nada que desabone o canivete. É um canivete muito legal. É um canivete muito bruto. E eu acredito que é um canivete na mesma pegada das pessoas que gostam dos canivetes da Emerson. Que segue também nessa linha aí bruta. De um acabamento mais simples. Porém bem ergonômico. Bem agressivo no visual. E também vai na linha do pessoal que gosta dos canivetes da Cold Steel. Principalmente aqui o Recon. Que é um canivete aqui. Vou tirar a caixinha. Vou botar um lado a lado do outro. Que também é um canivete muito bruto. É um canivete simples em materiais. Porém materiais de boa qualidade. Então aqui até o tamanho eles são parecidos. Esse Benchmade aqui tem 4 polegadas de lâmina. Aliás ele tem 3.9. A Benchmade fala 3.9. Mas está mais para 4 polegadas de lâmina. Que dão aí uns 10 centímetros. O Recon também tem 4 polegadas. Que dão uns 10 centímetros de lâmina. E o Emerson aqui também tem 3.9 polegadas de lâmina. Beleza? Então a Benchmade conseguiu oferecer um canivete. Conseguiu oferecer uma opção bem similar. Ao que você já encontrava na Cold Steel. Com o Recon e outros modelos. Como o AK. E um modelo que conseguisse competir com os canivetes da Emerson. Esse aqui é um Emerson Patriot. Então assim. Ótima oferta da Benchmade. A Benchmade conseguiu fazer um canivete excelente. Um canivete muito legal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um canivete que vale a pena. Um canivete que não é exatamente barato. Cerca de 200 dólares. Mas é um canivete muito bom. Absolutamente sólido. Na minha opinião vale o dinheiro. Se você quiser opções do mesmo preço. Você tem os Emerson. Que estão em uma categoria bem similar ao Benchmade Contego. E se você quiser algo mais barato. Mas na mesma pegada. Você tem o Recon. Que você encontra aí na faixa dos 85, 90 até 100 dólares. Beleza? Esses dois canivetes aqui. Eu vou deixar o review para outro vídeo. Então se vocês quiserem ver review de qualquer um desses dois. Também review do Spyder com o PM2. Que eu mencionei ali no meio do vídeo. Certo? É só deixarem aí nos comentários. Também falem aí o que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. E em breve eu volto com mais vídeos. Com mais reviews. Beleza? Valeu. Esse aqui foi a análise do Benchmade Contego. Vou ficando por aqui. Abraço. batta. Abraço. 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 Obrigado.